Olá minha galera linda, tudo bem com vocês? Estou aqui no Garden Shopping em Arapiraca, Alagoas Mostrando para vocês Ao vivo e a cores O Shopping de Arapiraca No caso, à frente, né? À frente do Shopping Hoje está parado, quase ninguém O movimento está muito pouco Mas eu estou mostrando assim mesmo Para você que nunca veio aqui no Shopping de Arapiraca É esse aqui, ó À frente, né? Tchau